A gente tá da Formosa, do Rio Preto, Formosa do Rio Preto, olha aí, a cidade é pra lá, aqui é só uma beirada da cidade, porque tudo quanto é BR, se não tiver umas casas abertas, não é BR. É cheiro de bandeja de político, olha aí, bandeira de político, cidade pequena quanto menor, mas é falado o negócio de política. Agora, toma 27 km lá da divisa, essa cidade aqui fica 27 km lá da divisa, a divisa do Piauí e da Bahia. Vegetação aqui tá bem seca mesmo, olha aí, aqui umas casas pré-começadas, o vilarejo, e aqui é assim, o estado do Piauí tem bastante água, né BR, eu acho. Tem a parte seca do Piauí, né? Olha aí. Mas quase todo igual, todos os estados do Nordeste. Fiscalização, produto de fiscalização. É Formosa, do Rio Preto. É Formosa, do Rio Preto. Ali deve ser o tal do Rio Preto. Não, não, é o Rio Preto, não, é o Rio Preto, não, é o estado de São Paulo, não, é o estado de São Paulo, não, é a famosa do Rio Preto. Olha aí. Volte sobre o Rio Preto. Olha aí. Me faz lembrar o estado de São Paulo. Olha aqui o rio, gente. É bonito, viu? Esse rio aqui deve ter peixe, gente, olha. Olha só, olha. Nossa, eu acho que deu pra ver. Você tem que desfrutar daí. Não, mas deu pra ver que tá carregando. Deu pra ver, porque acho que tava passando do outro lado. Eu queria ter filmado do outro lado ali pra ver também o rio. Coisa mais linda, dos dois lados da ponte. Muito bonito. Muito bonito, né BR. E eu acho que tem peixe, pelo tipo de correnteza. Aí, ó. Educação é o que não tem. Olha aí, ó. Aí, gente, isso aqui é uma coisa... E esse é um fato de uma pessoa sem educação. Passando na faixa contínua, um carro com uma carretinha grudada. Então, quando pensar assim, ah, no trânsito tinha uma pessoa sem educação. É isso aqui. É isso aí. É isso aqui. É o famoso mal educado. Opa, hein. É o famoso mal educado, meu irmão. É. Ele tá levando o quê? Produtos que ele tá levando ali? Isso aí não é de... Parece ser anti-osso. O quê? Pintinho. Não sei. Não é aquelas caixas que tem que pedir. Tá. E aí ele vai de novo, sabia? Olha lá, ó. Olha que bonito lá pra educação dele, ó. Pra vocês aqui em primeira mão. Aí, pra mão. Beleza. Se passa em creme. É. Se não é... Não. Eu não tava passando aqui. Formosa do Rio Preto. Aqui já tem... Isso tudo pra entrar aí, ó. Tá vendo? É, gente. Gente, essa educação tem em todo canto, viu? Até em Formosa do Rio Preto. Formosa. Formosa. Pode ficar chegado. Vocês pensam que só tem gente sem educação por aí? Não. Por cá também tem. Em todo canto tem. Tem gente boa, gente ruim. Gente sem educação, gente educada. Gente todo tipo. Aí. Aqui é uma cidadezinha assim. Até é grandinha assim, em relação, né? Autopeça. Autopeça. Então, quando... O posto bom ali. Quando alguém quebrar, tá sabendo que só pra cá. Então, você tá sabendo, gente? É só aqui que tem aqui, ó. Tica de motor, de detalhe. Só aqui que tem. Gente, já pude. Porque até então, nós saímos de lá, né? Bem, de Baeiras. É. Nenhuma cidade dessa qualificação, né? Olha, ali tem uma igrejinha, ó. Uma igrejinha ali. Então, que... É. Ó. Chalés, rosa e caminhão. Tá? Tá vendo? Acho que deu pra vocês verem, né? Bacana mesmo. Ó, tem gente vendendo melancia. Melancia. Deve ser a época de melancia. Vi melancia. Vi melancia em vários lugares. Deve ser época. A melancia, gente. Essas melancias, gente. Essas melancias, tá em torno, gente. De... De 12 reais, 15 reais, tá? Pagou quanto? 15. 15. O tamanho dela, bem. Bem, é verdade. Não faz nada, não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Aqui o maeta que nem pescado. Não, não, não. Maeta que nem pescador. Mas tá bom, gente. Eu queria mostrar aqui esse pouquinho aqui pra vocês. Daqui a pouco eu mostro mais, tá? Vai ter mais. Sim, bora. E vamos que vamos. Bora, bora. Continuamos aqui. Tá vendo aí a queimada, gente? Aí, ó. Um cheiro de fumaça. Onde a fumaça. Onde a fumaça é fogo. E o pessoal queima mesmo. Tanto no sul, no norte, o oeste, aqui no nordeste. Todo canto. O negócio deles é queimar. Pôr fogo. Tá vendo? Tudo bem. Vegetação. Não pega fogo sozinho. Ah, não pega fogo sozinho. Ah, não sei que seja temporal de chuva, relâmpago, esse tipo de coisa. Aí pega fogo. Mas caso contrário, não. Aí, ó. Aqui foi a mão do homem mesmo, ó. Tá vendo, gente? Quer dizer, aqui já é seco por natureza, assim, na época que ele nasce diário. Aí a pessoa vem e joga uma pituca de cigarro, ou risco de fósforo, só pra ver o trem pegar fogo mesmo. Então, vocês estão vendo aí que é todo canto que pega fogo. Pega fogo não. Que o homem põe fogo. Né? Aí. Demorou. Não, eu acho que isso é mais coisa de homem mesmo. É. O homem que descobriu o fogo, há milhões de anos atrás, e ele já ainda não acostumou com tirar pro fogo. Tá vendo? Ele fica até hoje, ele fica com fogo. Olha aí. Porque o mundo acaba em fogo. Aí, mais um pouquinho aí pra vocês, ó. Essa subida aqui tá, tá bem fortinha. Amarelinha vai. Esse caminhão ali tá pesado, também vai. Vai meio coisado. Faixa contínua não pode passar. É isso aí. E não sai daí não, que tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Continuamos aqui na PA. BR. BR. Corrigiu aqui o Marrento, já corrigiu. BR. 135. É... Tá bom, o asfalto tá excelente. Pena que... De Formosso do Rio Preto. Município de Formosso do Rio Preto. Tá vendo, gente? Aí, ó. Tá aqui o Marrento que não deixa eu mentir. Tá. Eu só achei assim, daqui dessa estrada, dessa PR, aqui eu só achei ela estreita. Não, não é. Não, assim. Mas diz que... Ela não tem acostamento. É, mas diz que vai ter bem mais estreita. Não sei, vamos esperar. Mas não tem acostamento, ó. Tá vendo? Não tem acostamento. No entanto, tá muito bom. Eu acho que ele é trans-piauí que pega. É trans-piauí, né? É. Aí, gente. Bom... Tem melancia plantada, ó. Melancia plantada, deve ser irrigada, né, bem? Ah, com certeza. Tudo que se planta dá, né? Tudo que se planta dá, né? Basta plantar. Vez em quando tem uns... Quebra-mola aí. Quebra-mola. Sempre um vem seguindo de outro. Eles nunca são sozinhos. Não. Nunca. É quebra-mola aí, cara. É. E... Olha aí. Gente, contar aqui pra vocês. O Marrento gosta de moto. Há 12 anos atrás, mais ou menos, ele tinha uma moto. Quanta cilindrada que era, Ben? 650. 650 cilindrada. Ele tirou já a carteira de moto, ele já tinha quase 40 anos. Mas tudo bem, ele se apaixonou. Aquela moto. É apaixonado por moto desde então. Mas aí... Eu tive duas motos antes dessa daí, eu tive duas 500. Duas GS500, né, Ben? Duas GS500, assim. Pois é. Ele adorava passear, assim, de semana, tudo. Mas depois que a história do caminhão... Eu adorava passear. Adora? Adora. Só não tem a moto agora. E aí, Ben? O que que fez você vender a moto? Eu bati o outro caminhão. Entrou o caminhão na minha frente. Entrou o caminhão na frente dele? O outro caminhão que a gente tinha? É o outro. Não teve como evitar, não. Não teve como evitar, mas o Mahento não machucou, graças a Deus. Mas aí ele teve que vender. É, só estragou um pouquinho aqui o caminhão. E tinha seguro, né, Ben? O caminhão. Tinha seguro, mas aí tinha as portas pra pagar, eu tive que vender ela. É, e desde então, o Mahento ficou sem moto e ele fica arrepiado quando passa as motos. Gente, aí vem a história da bandana. Pera aí, a história... Eu quero falar pra vocês. A história da bandana. Por isso que ele andava com aquela bandana na cabeça e tal. Sumiu. Que sumiu, inclusive foi minha filha que deu. Não sei, minha filha que deu pra ele, sabe, aquela bandana, e ele adorava. Inclusive, na hora que eu achar uma, eu vou comprar. Mas geralmente encontra em encontro de moto. Então, tá aí a história. Pra vocês saberem por que ele andava com aquela bandana. Essa barba estilo... Estilo... Mototeiro, né? É, ó. Entendeu? Então tem tudo a ver, tá? Gosto de caminhão e de moto. Gosto de caminhão e de moto. E de mim? É. Ah, e de mim também. Também, também. E de mim também. Então, gente, ó. Tá? Tá aí explicado pra vocês. Que é como a gente fica arrepiado quando passa a moto. E tá aí explicado pra vocês. Por que que ele usava aquela bandana na cabeça. Vai comprar outra moto. Vai comprar outra moto. Nem que for um fiote. É. Aí o fiote cresce, né? É. Tá vendo, gente? O fiote cresce. É isso aí. Tá? Ah, uma coisa importante. Ele aprendeu a gostar de moto. Comigo. Porque eu sempre gostei. Não que eu tivesse moto. Mas eu sempre gostei de moto, bicicleta, esse tipo de coisa. Duas motos. E aí... Eu não gosto de bicicleta. E ele falava que não gostava de moto. Inclusive, quando ele tirou a carteira dele, ele não tirou de moto. Não é, Bé? Não. Não, ele só tirou de carro na época. Pois é. Aí depois também tem o irmão dele, que é um capifado lá com moto. O irmão dele mais novo. É. Inclusive, tem uma moto. Inclusive, tem uma moto. E também... Ajudou também, né, Bé? Nessa paixão. É. Aí juntou eu e o irmão dele. E aí ele se apaixonou. E agora ele gosta mais do que nós tudo. Mas tá bom. Tá bom, gente? Aí, ó. Vamos correr atrás. E é o outro sonho. A dada para o sonho. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás do sonho, né? Tem que correr atrás. Não, aí eu não desisto não, gente. Tá com cinquenta e tantos anos aí. Cinquenta e poucos. Cinquenta e poucos. Não vamos falar nos poucos. Né? Só vamos falar que daqui a três anos ele está na fila dos idosos. Só essa dica. Mas ele não desiste. Ele não desiste. E vocês podem acreditar. Ele ainda vai ter a moto dele. Não vai, Bé? Se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa historinha. E que sirva para vocês correm atrás aí. Que tem que correr atrás. A luta não é fácil. Mas tem que correr atrás. Aí, gente. Olha. Agora desce. Ali estava subindo. Aqui está descendo. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha. Onde parece que não tem nada. Olha. Olha. Bem de repente tem... Olha os motores. Opa. Ai, meu Deus do céu. Que bom. É. Marrinha fica arrepiada, né, Marrinha? Nossa. Hã? Tá o ouro. Gente, vocês não sabem, mas Marrinha adora a moto. Olha aí. Hã? Olha aí. Deixa eu ver o braço. Deixa eu ver o braço, Marrinha. Olha aí. Eita. Chega, chega. Ó. Chega arrepia. Chega arrepia. Olha. Chega arrepia. Aí, Edielson. Olha. Olha aí. Maravilha. Gente. Olha aí. Eu até estava mostrando para vocês ali. Interessante ali da cidade. Mas aí apareceu esse assunto aqui da moto, né. Aí eu me perdi. Mas ali, vocês viram? Tinha moradias ali. Bacana mesmo. Já não tem. Tem. Marrinha tirou a minha atenção. Mas olha lá. Está vendo lá? É a cidade. Onde vocês pensam que não tem nada. Tem cidade. É muito interessante. Esse nosso Brasil é muito interessante. Olha lá. Riachão das Neves. E Formosa do Rio Preto. Aí, ó. Não vai passar nesse Formosa do Rio Preto. Nossa. A minha prima vai pensar que ela é Rio Preto, Cidinha. Não é aí não, viu, Cidinha. É Formosa do Rio Preto aqui na Bahia. Na BR-135. Um abração com si aí, Cidinha. Um abração mesmo. Olha aqui, velho. Aqui, ó. Riação das Neves. É muito interessante, né. É muita coisa pra mostrar, né, bem? Com o pessoal. É muito legal. É grande demais, gente. Grande demais. E vamos aí com a gente aí na Bolé aí, ó. De carona comigo com o Marrento. Tá? O Marrento agora já se recuperou. Passou as motos ali. Agora é trabalhar pra comprar outro. Agora é trabalhar pra comprar outro. É isso aí. Olha a vira. Eu vou contar a história pra vocês. É... Da história de quando o Marrento tinha a moto. E por que ele ficou sem a moto, tá? Daqui a pouco eu vou contar pra vocês essa história. Beleza? Aguarde aí. Aguarde aí. Vocês vão saber como a Marrento teve uma moto. Porque ele é apaixonado por moto. E por que que ele ficou sem a moto dele. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Beleza? Bora, bora, bora. Banana. Plantação de banana ali atrás. Plantação de mamão. Sinal que produz, né, bem? Aham. Mas é irrigada. É irrigada. É irrigada. Tem da paisagem ainda bem seca. Embora choveu, porque o chão tá... É, mas a primeira chuva ainda. E aqui não é BA não, viu, gente. Aqui é BR. BR 135. Aí. A vegetação. Dá pra ver que a vegetação aqui é diferente, né, meu? É. Tá uma... Tá mais ou menos cento e poucos km. Cento e quarenta km da... Da divisa. Da divisa. Do Piauí. É aquilo que produz pedra, olha aí. Pedra é o que tem. É o que liga. Aí, olha. Será que é irrigada também? Ah, é plantação de pedra. Não, é... É uma coisa aí pra fazer asfalto, eu acho. Mineração. Mineração. Aqui tá estreito, mas eu tô aguardando o tal lugar que eles falaram que era mais estreito. Não, mas o outro lugar que não é, eu acho que é da mesma na igreja, só que o outro lugar tem um barranco alto. Pra cá vai... São José do Rio Grande, tá? É pura terra, olha. Quem quiser fazer uma entrega aí, São José do Rio Grande. É isso aí. Chegando aqui na divisa. Piauí e Bahia. Na divisa. Saiu um centro lá de barreiras e tamo aqui agora. Aqui tem posto fiscal. Tem que parar pra levar a nota lá. E como sempre, a máquina registrada de posto fiscal é um parque nojento com buraco. Aí. E até que esse aqui não tá dos piores. Eu já vi posto fiscal pior. Beleza. Querem parar a nota. E a nossa primeira entrega não tá nem muito longe daqui, né, Beleza? Tá nem. É isso aí. Eu já vi. Tchau. E aí E aí